Nos últimos meses, os moradores de Senhor do Bonfim têm enfrentado um aumento significativo nas contas de água, deixando muitos surpresos e preocupados. Sávio, um dos afetados, considera abusiva a taxa de 80% do valor correspondente à conta de abastecimento de água cobrada pela empresa baiana de água e saneamento básico, a Embasa. É uma taxa muito abusiva, sabe? 80%. A gente ainda tem a sorte de estar pagando esse valor de R$38,00 por aí, sabe? Mas eu acredito que tem famílias que acabam pagando um pouco mais e aí acaba complicando porque é uma taxa um pouco abusiva, 80% assim. No caso, R$38,00 é o valor do seu consumo de água e aí depois é aplicado o percentual de 80% em cima desse valor. Isso. Aí, no caso, o nosso consumo é de R$38,00 e aí vem detalhado na conta de água, taxa de esgoto R$31,00 e pouco. Mas eu acredito que se fosse uma taxa menor, em torno de uns 20% por aí, porque assim, eu não estou aqui cobrando especificamente a Embasa para ficar isento da taxa. Eu queria que fosse um pouco mais justo, né? Porque é um pouco injusto você cobrar 80% no valor de famílias assim, que no nosso caso dá para pagar, mas tem gente que acaba não conseguindo, né? Uma moradora que preferiu não se identificar explicou que sua conta de água subiu de R$44,00 no mês passado para mais de R$220,00 em fevereiro. Eu considero, porque aqui eu não tenho máquina de lavar e a única caixa que tem aqui é de 500 litros e eles vieram cobrando esse valor de R$224,00. De fato, eu passei fora oito dias, a casa aqui só tinha mesmo duas pessoas, só usava água para tomar banho. E um absurdo que eu acho, Rony, é porque esse valor vem cobrado e muito antes de você usar a água. Então eles já vieram cobrando aqui o valor do mês 3, eu recebi esse mês ainda, logo início do mês 2, eu recebi já a cobrança R$224,00, o mês ainda que vai vir. Então essa água nem foi usada ainda e eles já mandam um valor que é totalmente errado, é uma coisa que eu acho um absurdo. E nesse daí também, é claro que eu não usei R$200,00 a mais que é o que eles vêm cobrando. Tá um absurdo isso. Dona Lúcia também expressou sua insatisfação com a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário pela Embasa. Porque eu acho muito caro, porque uma pessoa que ganha um salário mínimo para pagar esse tanto só em uma conta de água, e a gente, eu mesma aqui, quatro pessoas, não gasto tanta água. Eu lavo uma vez por semana a roupa e já a água, que eu lavo roupa, já aproveito para lavar áreas e tudo, para não gastar bastante água e ver esse tanto, aí eu não acho justo. E vinha R$30,00 de água e agora vem R$100,00, R$100,00 e pouco, aí eu não acho justo. A implantação do sistema de esgotamento sanitário em Senhor do Bonfim é um investimento de mais de R$100,00 milhões do governo estadual e é vista como uma medida importante para melhorar a saúde da população. Em nota, a gerência regional da Embasa em Senhor do Bonfim esclarece que a tarifa de esgoto é um serviço distinto do abastecimento de água e é cobrada apenas quando o esgoto está disponível na rua. Essa tarifa corresponde a 80% do valor da água, pois cerca de 80% da água consumida em um imóvel é direcionada para a rede de esgoto. Ela engloba os custos de transporte e tratamento de esgoto, como energia elétrica e produtos utilizados, sendo uma tarifa variável conforme o consumo de água e não uma taxa uniforme para toda a sociedade.